Oi, eu sou Ana Paula Almeida, ex-Paquita Pituxita Bonequinha e fiz parte, provavelmente, da infância de muitos de vocês. Estou aqui no reality a grande conquista, pra provar que não existe idade pra um novo recomeço. Pra mostrar que podemos e devemos nos reinventar. Pra ganhar o prêmio, né gente? Vem comigo, Brasil! O Mariana Rios, quem é Ricardo Vilardo? Ricardo Vilardo sou eu, amor, ator e comediante. Ah, mas eu nunca te vi numa novela, é porque eu nunca estive numa novela, mas no teatro eu tô trabalhando desde 2004. E agora que eu tô na grande conquista, eu vou correr muito atrás pra conseguir constar lá dentro o que eu não consegui conquistar aqui fora, que é o meu primeiro milhão. E o teatro lotado, não é mesmo? A capitana aguenta mais apresentar só pra 10, 5 e às vezes nenhuma pessoa na plateia. Então se eu conseguir conquistar você até agora, muito bem. Se eu não conseguir te conquistar, me dá só mais uns minutinhos que a gente vai conseguir, tá? Mas faz difícil uma hora da sala que a gente tá cheia e a gente tem o que pra fazer. Beijo! Olá! Aqui é a jogadora de basquete, Kelly Santos. Uma mulher como eu, que saiu de onde saiu, chegou onde chegou, não é para qualquer um. 20 anos pela seleção brasileira, várias conquistas, medalha olímpica. Por isso eu ainda vou chegar onde eu quiser. E agora estou aqui para dizer que tenho muita opção para ganhar a grande conquista. Olá! Eu sou o Daniel Toco, repórter, cantor, tenho 34 anos. E eu acho que todo repórter tem um pouco de perito em mente. A gente sempre sabe quando as pessoas estão sendo sinceras ou não. Olha, a Odara me testou, mas isso não foi a Odara, eu garanto, tá gente? Eu já vim aqui assim. Eu quero ganhar um milhão, mas com a minha essência, com a minha verdade. Sem vitimização, sem criar personagem. Enquanto com vocês para a gente estar junto, caminhando até o fim. É nóis! Fala, galera! Aqui é a Carol Lecker, modelo, digital, influência. Fui capa da Playboy 2022, ganhei o mesmo bumbum em 2022. Rainha de baterias, entre outros. Estou muito feliz de estar participando da Grande Conquista. Para mim é um sonho realizado. Eu estou vindo para jogar, me posicionar no jogo. E no final, consegui o mais importante, que é levar o prêmio da Grande Conquista. Eu sou Alexandre Suíta, sou empresário e eu gosto de cozinhar para não surtar. Eu nasci feio numa família que só tem gente bonita e que tem até alguns famosos. Como um bom aventureiro, eu não fujo de um desafio e muito menos de uma boa briga. A Grande Conquista é a oportunidade que eu tenho de dar voz às causas que eu defendo. Então, ative o seu módulo Louva-Deus e vem comigo descobrir tudo o que está por vir. Oi! Eu tenho 19 anos. Eu sou atriz que interpretei a Ana de Chiquetitas. Mas eu também já fui jurada do Canta Comigo Tinha Record. Eu sou atriz, cantora e influenciadora. E agora eu sou uma das participantes da Grande Conquista, que é um novo reality da Record. Eu estou muito animada, eu acho que meu jogo vai ser bem destemido, eu não tenho medo de errar. Mas fiquem tranquilos que a minha essência sempre continua a mesma. É isso. Torçam por mim. Salve, salve! Quem você fala sou eu mesmo, MCM10. Tenho 28 anos, sou de Santo André. Canto funk desde 2009, sou ator, faço formigão de sintonia. Apaixonado demais por meus três filhos. E vou para a Grande Conquista como desafio da minha vida. Por mais que o corre é louco, nós temos que persistir. Acreditar no processo não compensa desistir. Me assistam na Record, porque eu tô otimista. Vou chegar com os pés na porta lá, na Grande Conquista. Vambora!